Amanhã vai ser celebrado o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito. No Brasil, os números são alarmantes. O índice de acidentes é alto. 420 mil por ano e 40 mil mortos em todo o país, segundo o Denatran. No Rio, no Forte de Copacabana, operários preparam um altar onde amanhã líderes religiosos vão homenagear as vítimas. José Walter perdeu a noiva atropelada num ponto de ônibus e decidiu estudar direito para lutar contra a impunidade. Ele ainda pagou 3 mil reais de indenização ao motorista que reclamou na justiça por danos morais. As aplicações das condenações sejam realmente aplicadas, sejam efetivas, porque o que existe hoje são aplicações tênues, são cestas básicas. Uma vida não vale uma cesta básica. Aqui na Avenida das Américas, que liga as zonas sul e oeste do Rio de Janeiro, são registrados em média 700 acidentes por mês, segundo dados da Guarda Municipal. O excesso de velocidade é a principal infração. A via é considerada a mais perigosa do rio e falta sinalização. Para compensar, as blitzes da Lei Seca reduziram em 26% o número de acidentes. Diariamente, cinco pessoas morrem no trânsito da capital fluminense.